Bom dia, bom dia meninos, meninas, senhores, senhoras, Igreja Batista da Pampulha, mais um vídeo da sala de oração, especificamente a campanha, uma campanha, se pode chamar de campanha de novena, não é? De nove encontros do jejum bíblico. Nós não estamos jejuando por jejuar, tem um propósito, não é? Tem um propósito de virar uma chave na nossa vida, de virar uma chave em cada uma de nossas casas, de virar uma chave na igreja, de virar uma chave na cidade, de virar uma chave a respeito de cada demanda, de cada necessidade, de virar uma chave a respeito daquilo que já estava sepultado na nossa vida, que já estava enterrado, que você já tinha desistido esse jejum, essa campanha de jejum, esse jejum bíblico, esse aprendizado, esse exercício de jejum, vai abrir o céu, vai abrir o céu, vai apontar o secreto para você, vai apontar o secreto, vai apontar o secreto, aleluia, aleluia, vai apontar o escondido, vai desenterrar, vai aflorar, vai descobrir, vai investigar, creia, creia no poder do jejum, creia no poder do jejum, creia do poder no jejum, sabe, nós estamos falando da andar na ofensiva, andar na ofensiva, esse aqui é o manual, que eu creio que você já possui, e se você não possui, você pode até ganhá-lo, até ganhá-lo, vai conversar para Danieli, na secretaria da igreja, existe dentro de cada um de nós, e no nosso contexto, tremendas coisas positivas e negativas, que esse jejum vai abrir, portanto, persista, insista, persista, persevere, persevere, todo jejum significativo, nós temos vontade de desistir, todo jejum, você passa mal, dói o corpo, alguém fala para você assim, você vai morrer, você não vai dar conta, você está tomando um remédiozinho e você vai ficar doido, isso é conversa do inferno, isso é conversa do inferno, isso é conversa do diabo, o diabo tem medo de que você jejue, o diabo tem medo de que você jejue, portanto, eu te encorajo, nessa manhã, a mais uma vez, jejuar, levar a sério o seu jejum, melhorar o seu jejum, nessas nove semanas, nós temos aprendido, você está treinando, você está se descobrindo, até, entendo que você em alguns, um dia ou outro, você pode vacilar, cair, retome, o ideal é que você faça um voo sem fim, sempre crescendo, cresça no jejum, cresça no jejum, cresça no jejum, nós vimos essa semana, pode anotar novamente aí, salmo 18, o verso 37 e o 38, cresça no jejum, voe alto, voe alto, cresça no jejum, o salmista disse, persegui os meus inimigos e os alcancei, é muito importante que você persiga seus inimigos espirituais, é, porque você só tem inimigo espiritual, você não tem inimigo físico, sabia? É, ora, dessas a gente fala mais, mas todos os nossos inimigos, eles são espirituais, e quem anda na ofensiva, como você, como eu, que estamos aprendendo a andar na ofensiva, nós precisamos perseguir o inimigo, perseguir, achar, localizar, dar nome, é importante que você descubra o nome real do seu inimigo, desse espírito que te incomoda, olha o que o salmista diz, salmo 18, 37 e 38, ele diz, persegui meus inimigos e os alcancei, achei, fiquei de cara a cara com o meu inimigo, seja a pornografia, seja o vício da mentira, seja o orgulho na sua vida, seja o amor, seja o amor enganoso, seja uma tara, seja o que for, olhe para o seu inimigo, encare, ache o seu inimigo, e a palavra fala, persegui meus inimigos e os alcancei, não retornei enquanto não foram derrotados, então você tem uma lista, você tem uma lista de inimigos, você tem uma lista de problemas, você tem uma lista de resistências, de coisas perigosas e você está diante dela, você tem uma lista, uma relação em torno de você, você sabe aonde você cai, você sabe o que impede o seu crescimento e agora você está começando a ficar diante disso, então pare, olhe, não recue, você é ofensivo, você é agressivo no Senhor, a palavra fala, eu os feri até que não pudessem levantar, então você tem que bater no seu inimigo, matar o seu inimigo, há uma tradução que conta que Davi enfiou a espada, enfiou, atravessou, sabe o que é enfiar a espada, enquanto não vê o inimigo caído e abatido, é assim, você tem que ficar atento a inimigos da sua vida espiritual que você pensa que matou, inimigos que você pensa que abateu, mas eles estão vivos dentro de você, Senhor Jesus! Ei gente, não falei nome de ninguém ainda, não é? 125 famílias, 7 e 56, então a Elisete está aqui, a Giane está aqui, ei glória a Deus, Cláudia Aquino está aqui, é a Claudinha do Marconi, a Suzana, a Lorraine, a Lorraine foi sozinha na igreja e eu não vi o namorado dela ainda, mas eu vou pegar esse cara, não é? O Ronildo está aqui, a Soninha está aqui, a Erli está aqui, a Suzana está aqui, a Andréia está aqui, a Ana Magra está aqui, a Glaucia está aqui, aleluia! Peço a todos vocês que intercedam, que orem por esse jejum coletivo da igreja, orem por esse jejum coletivo da igreja, orem, participe do culto ao vivo, do culto presencial, amanhã, 8 horas, pastora Alaelcia vai estar nos ajudando nesse culto, 6 missionários da Colômbia, amanhã vai ser um encontro maravilhoso, 6 missionários da Colômbia, a pastora Alaelcia vai nos juntar, se é juntar conosco e nós vamos orar, nós vamos impor as mãos, nós vamos profetizar, nós vamos fazer declarações, dons vão ser liberados, dons vão ser ativados, esteja conosco, amanhã, às 20 horas, no presencial, aleluia! A Cláudia está dizendo que tem sonhado com a igreja, Deus está falando poderosamente conosco e vai ser através de vocês, através de dons que vocês já possuem e de dons que estão sendo ativados, bom dia Candida, bom dia Cris do Balão, a Cris falou, pelo amor de Deus, não me tire de ensinar a arte de balão, nunca vou tirar, eu nunca, quero que você fique mais intensa a cada dia, Deus te abençoe Cris, você é muito bacana, e Isis, bom dia, seguimos firmes, vai aí no jejum Isis, vai aí no jejum, fique contra a sua carne, fique contra a carne de vocês, aleluia, 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 sabe, você que está muito fraquinho no arrependimento, aí Ricardo, bom dia, melhore o seu, melhore a sua vida, melhore a sua abstinência, não é, não fica olhando para a banana, não, não fique na cozinha, na hora do almoço, não, não fique perto do doce, não, sai de pé da geladeira, sai de perto da geladeira, fica olhando para a geladeira, não saiba dar uma volta, não fica conversando coisas de receita de bolo, não, não, em nome de Jesus, não, sacrifique, é uma campanha até perto do Natal, se grandes coisas o Senhor fará na sua vida, ei Kátia, bom dia, Deus abençoe vocês, e o texto fala que ele perseguiu os inimigos, os alcançou, não retornou, enquanto os inimigos não foram derrotados, ele conta aqui, no verso 38, eu os feri, até que não pudessem se levantar, tombaram diante dos meus pés, você verá nessa campanha de jejum, inimigos da sua alma, inimigos da sua casa, tombando, trouxe o jejum para os músicos da escola de missões, uau, o que foi que ele falou isso? A Isis. É isso, que legal, Isis. Estou lendo um livrinho para ele. Que legal, Isis, se você precisar de mais livros, fala comigo, eu mando para você aí na Argentina, aleluia. Olha, eu estou achando que você é missionária nossa, você é missionária da igreja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A Isis está lá na Argentina, frequentando uma igreja lá e está dando aula de missões. Irmãos, está vindo algo no meu coração poderoso. Quando eu faço um jejum prolongado, quando eu tenho coragens, coragem de fazer alguma coisa por Deus, pelo reino, é porque o meu nível de arrependimento, quando eu me converti, foi intenso. Eu tenho descoberto que alguns níveis de arrependimento são suficientes só para a pessoa ser pequenininha, humildezinha, mas eu quero agora aumentar o seu nível de arrependimento. Vai, Carol. A Carol está falando do vinho novo. É isso. O jejum sara o odre. O jejum quebra o odre. O jejum vai mudar você para você receber vinho novo. Vinho novo sobre a sua vida. Bom dia, Rosa. Bom dia, Júlio. Ei, Leandro. Glória a Deus. Vinho novo. Jesus disse que não coloca-se vinho novo em odre velho. Você precisa se renovar. Você precisa ousar. Você precisa voar mais alto. Você precisa voar mais alto. Ei, Meire. Ei, Fátima. Passa, pastor. Não tem entrada, às vezes, que tem dificuldades várias. Ô, Fátima, eu te abençoo. Eu te abençoo, Fátima. Faça um esforço, gente. Entrem. Apareçam no culto presencial. Há um manto. No momento em que os irmãos que estão em jejum, que estão na campanha, se reúnem. Sexta-feira foi milagroso, foi poderoso. Apareça nessa sexta. Pega Uber. Marido não quer levar? Pega Uber. Uber da sua casa. É, Uber tá ruim esses dias. Mas pega o Uber. Joga no cartão do marido. Joga no cartão do filho. Mas apareça lá. Eis-me aqui. Glória a Deus. Rosilene. Silvio. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Eu repreendo nesse instante toda a enfermidade. Deus tem me dado a direção de tocar pela fé a corrente sanguínea de vocês. Sabe? Quando o anestesista, aprendi isso como anestesista. Ele vai fazer a cirurgia em você, ele não coloca a anestesia lá no local da cirurgia, da intervenção. Ele coloca na veia. Coloca na artéria. E aquela anestesia tem uma dose exata. Vai lá no local da intervenção cirúrgica. Então, pela fé, eu toco a sua artéria nessa manhã. Toco as artérias daqueles que vocês representam. Como Deus tem curado nessas manhãs? Eu, pela fé, eu toco a artéria, as artérias de cada um de vocês. E o toque do Senhor, o toque sobrenatural do Senhor, espalha pelo corpo daquele que você representa. Espalha pelo seu corpo. E enfermidades que você tem conhecimento. E enfermidades que você também não sabe delas, mas você as possui. Ou um parente seu, são extirpadas agora. São... Saem do corpo de vocês agora. Toda a célula cancerígena, todo o distúrbio, todo o distúrbio, eu mando embora. Eu mando embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, eu te lembro que a minha conversão é legítima. Eu te lembro, Jesus, que a minha fé é legítima. Pai, eu lembro a Ti que a minha fé é verdadeira. Que a minha fé é sincera. E eu sei que eu não poderia Te agradar sem fé. Mas eu tenho fé. E por isso eu te peço, Senhor, cura nessa manhã. Liberta nessa manhã. Desestabeleça toda feitiçaria. Desestabeleça toda bruxaria. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, eu invoco o Senhor. Eu invoco o Senhor. Eu desate, Senhor. Desate toda cadeia, toda algema. Desate nessa manhã, Pai. Traz ao Deus rompimentos nessa manhã. Traga rompimentos nessa manhã. Um novo tempo, uma nova fase, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eduardo, bom dia. Elisete, bom dia. Deise, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você aprendeu que você precisa perseguir seu inimigo. Você precisa perseguir seu alvo espiritual. Você precisa ir adiante. Não fraqueje com seu jejum. Você comeu a vida inteira. Você vai ter muito tempo para comer coisas maravilhosas e gostosas. Mas eu quero te dizer que a partir de agora, jejum faz parte da sua vida. Jejum vai fazer parte da sua vida. Hora ou outra, o Espírito do Senhor vai levar você a jejuar. Adriano, eu quero liberar a cura física que você, ou aqueles que você representa, precisa. Eu libero essa cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Bom dia, Bruna. Libera sobre a sua vida. Creia comigo. Creia conosco. Creia conosco. E aí, Erli, bom dia. Creiam, gente. Creiam. Creiam. Nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Mas de toda palavra. De toda profecia. De toda direção. De todo conselho. Venha o teu reino, Senhor. E seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Aleluia. Aleluia. Prosseguir, resistir, em nome de Jesus. Prossigam. A palavra de Deus no capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7. Mateus 7, verso 7. Jesus fala assim. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Isso está falando de persistência. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E em seguida, Jesus fala. Olha, você que é pai mau. Se o seu filho te pedir um pão, você dá. Se o seu filho te pedir uma pedra, você não vai dar. Se te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Muito mais o pai, lhe dará dons. Lhe dará o espírito. Lhe dará equipamentos para você prosseguir. Eu libero o dom de orar, o dom de falar novas línguas. Eu libero o dom da profecia, o dom de imposição de mãos. Eu libero. Bom dia, Thaís. Dê um abraço no Davidson. Ei, Fabinho. Glória a Deus. Eu libero nessa manhã. Eu libero. Luciana, receba dons. Ô, Luciana. Você pensa que alguns dons você não vai ter. Você está enganada. Deus te ama com o verdadeiro amor. Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem planos na sua vida. É o que Ele te diz. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E Ele conhece as habilitações naturais que você tem. E agora Ele quer te dar habilitações espirituais. Receba nessa manhã, Luciana. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom dia, Sandra. Recebe aí. Aline, recebe. Suzana, a sua tribo, seu arraial. Receba aí em nome de Jesus. Aline, Deus te abençoe. Dona Marlene, Deus te abençoe. Aleluia. A nossa querida Dona Marlene saiu do hospital, está em casa. Glória a Deus pela vida dela. Aleluia. Guerreira do Senhor. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas estão sendo curadas. Muitas pessoas estão sendo libertas. Grandes desobstruições. Desobstruições das artérias, da corrente sanguínea. E aí, a cura tem se manifestado na vida das pessoas. Coloque diante de Deus. Ó, deu 8 e 11. A sua questão. Coloque diante de Deus o seu desafio. Eu repreendo toda força contrária sobre a sua vida. Eu te abençoo para que você não tenha nenhuma mutilação, nenhum acidente, nenhuma fatalidade. E você viva um dia de paz. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Bom dia, Gabi. Deus te abençoe. Glória a Deus.